Esteve aqui um moço muito estranho. Chama-se Osmar Greca. É o mesmo que foi me procurar em casa. Quem será esse homem? Feia! Feia! Ah, meu Deus! O que é agora? É que aqui é o escritório do meu papai. Deixa o Pascual cuidando da caminhonete e nós duas vamos lá fazer uma surpresa. Mas você está maluco? Seu pai vai ficar furioso. Não vai, não. Quando ele me vê, ele fica muito feliz. Eu também conheço uma portinha que a gente chega direitinho na sala dele e... Fazemos a surpresa. Quem é você? Meu nome? É Osmar Greca. Ah, claro. O homem que andou me procurando. Então já me conhece? Não. Mas suponho que você é quem tentou falar comigo em casa. Sem dissimulações, por favor. Dissimular? Nicole já te falou de mim? Nenhuma palavra. Mentira! Olha, senhor Osmar. Sou um homem muitíssimo ocupado e estou perdendo a paciência. Pois há muito tempo que eu perdi a minha. E o que eu tenho a ver com isso? Claro que tem a ver! Nicole me pertence e você quer tomá-la de mim. Não entendi. Entendeu, sim. Mas não vai se dar bem nessa. Vou me casar com a Nicole. E o passado é uma história que não me interessa. Agora saia! Tá, eu vou. Mas primeiro eu acabo com a tua raça. Mas o que é isso? Você está louco? Se eu estou louco é porque você resolveu se meter na minha vida. Eu não conheço você. Nunca ouviu seu nome na vida. Então, como eu posso rir de você? Nicole e você querem rir de mim. Escute. Oh! O que quer fazer? É uma estupidez. O que eu estou fazendo? É a única forma que eu tenho de me defender. Quando Nicole e eu nos separamos, a gente só deu um tempinho para pensar. Ela viaja para a Europa. E quando ela volta, ela me diz que vai se casar com você. É verdade. Nicole e eu vamos nos casar. Antes eu te mato. Se acha que com essa atitude imbecil vai conseguir... Te mato! É verdade. Não! 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 O que é isso? Sim, irmã, fique calma. Meu Deus, que medo que me deu. Desculpe-me. Nada disso, irmã. Obrigado. Muito obrigado. É, a nossa aventura teve um final feliz. O que será que houve? Levante. Seu Luciano! Lucimaria, o que faz aqui? O papito e eu estávamos brincando de mocinho e bandido e eu ganhei. Levante-se, já disse. Eu não quero que você complique essa situação estúpida. Eu lamento ter te conhecido. Agora sai daqui! Infeliz. Senhor, desculpe-me intrometer, mas nesses casos o melhor é chamar a polícia. Olha, irmã, eu agradeço a ajuda. Mas deixa que eu resolva esse assunto à minha maneira. Você, saia daqui! O que está esperando? Nada. Não espero nada. Por enquanto. Mas isso não terminou aqui. Está vendo? O senhor o perdoe e esse homem não aceita. Ah! Pergunte a Nicole quem eu sou. Você não tem que se meter nas minhas conversas com a Nicole. Há coisas que podem te fazer mudar de opinião. Espere. Cuidado, ele pode atirar. Leve isso. Você ainda não sabe quem eu sou. Eu sei. Um intruso que vai sair agora mesmo daqui. Mas não para sempre. Irmã? Cecília, o que você tem? Cecília! Por favor, meu jovem. Por acaso, você não viu uma freirinha, uma menina lá dentro? Bom, eu perguntei por que elas estão demorando muito. E nós temos que voltar para o internato. Moço! Moço! Eu já estou bem melhor. Eu realmente me assustei. Quando entramos e vi esse homem armado, meu coração ficou gelado. Mas nós vencemos. E eu agradeço só a vocês. Podia ter acontecido um acidente. Mas e vocês? O que faziam aqui? Eu fui com o seu Pascoal buscar um aparelho de detetização. E a Dulce Maria se escondeu na caminhonete. Mas... Agora vamos, ou vai ficar tarde. Está certo. Mas primeiro eu quero pedir um favor. Não falei nada sobre essa cena lamentável. Você, Dulce Maria, é suas amiguinhas. E você, irmã, é a Madre Superior. Sabe que eu tenho contato com os melhores joalheiros. Espero conseguir um bom preço pela sua aliança de noivado. E uma boa grana para você de comissão. Nada é de graça, maninha. Me fez perder uma boa grana. Conheço suas armas, Flávio. E mais de uma vez já sofri as consequências. Eu não quero fazer mais negócios com você. Mas o que tem se eu arrancar um dinheirinho do meu cunhado? Afinal, seria como tirar o pelo de um gato. Aquele homem podia ferir o pai da Dulce Maria. Ele tinha um revólver na mão. Disse que ia cobrar uma dívida porque seu Luciano tomou a noiva dele. Então a engraçadinha que vai casar com o viúvo jovem já tinha se relacionado com esse fulano aí do revólver? Que tipo de relação é essa? Não faça perguntas inconvenientes, Fabiana. É que essa tal Dona Nicole está atravessada aqui no meu estômago. Como, Fabiana, se você nem a conhece? Eu nunca estive com ela frente a frente. Mas eu conheço pela tristeza e o medo de Dulce Maria. Fica quieta, fica quieta. Dulce Maria não está no refeitório. Alguém deu permissão a ela para ir para o dormitório? Exatamente para o dormitório, não. Ela pediu permissão para ir ao quartinho velho. Mas que prazer pode achar num lugar tão melancólico como o quartinho velho? Uma menina tão alegre como a Dulce Maria? O papito me pediu para guardar segredo. Mas pra você eu vou contar, porque você não ia dizer nada pra ninguém. Com certeza, carinha de anjo. Já faz tempo que estou em silêncio. Às vezes, nos sábados e domingos, quando eu estou lá em casa e nós sentamos pra comer, me dói não ver você na mesa. Falta pouco para que alguém ocupe meu lugar. Ah, mas eu queria que a Cecília ocupasse. Seu papito já tem noiva. É, mas lá no escritório do papai... Quando o moço ficou desmaiado com o pancadão e não tinha mais perigo, a Cecília abraçou ele. Foi a reação natural de uma pessoa que presenciou algum perigo? Mas eu percebi uma coisa com os meus olhos, mamãe. Que coisa? Que estavam abraçados. E de repente os dois se soltaram e ficaram vermelhinhos. Deve ter sido do susto. Você ia gostar, mamãe, se a irmã Cecília deixasse de ser freira e se casasse com o papai. Já contei que passei metade do dia no colégio da Dulce. E você? O que fez? A única notícia importante é que me deixou completamente abandonada. Não tenho outra novidade. Não menta, Nicole. Hoje à tarde, o seu antigo namorado foi me ver. Osmar Greca nunca significou nada para mim. Embora ele pense o contrário. Eu não perguntei nada. Quando nos conhecemos em Paris e cada um falou do seu passado, eu disse que tinha viajado para me afastar de um chato que não queria me deixar em paz. Que tipo de relação teve com ele? Quero que saiba que não tenho nada em meu passado do que me arrepender. Eu te amo, Luciano. Se alguma vez já esteve apaixonado, eu não tenho o direito de perguntar sobre esse amor. O que pertence ao passado, não podemos modificar. Agora só o que me interessa é o presente. Você é o amor da minha vida. Falou de muita coisa, mas não me diz o que eu quero saber. Aprova a Cecília para o papito? O que eu gostaria muito é que uma mulher fizesse seu pai feliz. Já que eu não posso mais dar essa felicidade. Além disso, não acha que o meu lugar na casa está ocupado pela tia Stefani? Ai, me dá uma pena da tia Peruca. Sabe o que eu acho? O que, carinha de anjo? Que ela não se casou outra vez só para cuidar de mim. O que você quer, Osmar? Eu só quero ajustar as contas com um sujeitinho que me deve. Se tiver uma boa grana no lance, estou dentro. O fulano é podre de rico. E... Tenho uma filha de uns 5 anos que está estudando em um colégio de freiras. E... Eu estou pensando em... Entendeu? Meu desenho está ficando muito legal. O meu está mais bonito. Dulce Maria? Me disseram que estava aqui. Estamos desenhando. Vem comigo. Sua tia Stefania veio lhe buscar. Me buscar? É. Ela tem uma boa notícia para você. Podem continuar com os desenhos, tá? Ah, que bonitos. Tia Stefania, que notícia você trouxe? Hoje é o aniversário do seu tio Gabriel. Por isso, em vez de vir buscar você amanhã sábado, como de costume, eu vim buscar hoje sexta para você ir comigo comprar o presente. E eu também vou comprar um. Beba! Bonequinha! Meu peru, por favor! Amanhã, temos que estar às oito na porta do colégio. Ah, de madrugada. Eu já investiguei tudo. Normalmente, a tia vai pegar a menina na escola. Relaxa que vai dar certo. Então, juro, Osmar. Assim, eu me vingo desse fulaninho onde mais dói nele. E de quebra ganhamos uma boa grana. A tia Peruca vai me levar para comprar um presente para o tio Gabriel. E eu quero que você diga o que eu compro. Você conhece uma loja que está em um quarteirão lá de casa? Passando a vinheta grande? Ah, sim. Uma que tem uma vitrine grandondondona. É um dos poucos lugares onde vendem umas caixas com chocolates recheados de mar de pã e menta. E o seu tio gosta muito. Quando dei esse presente a ele, embrulhei com uma fita azul. Então, eu também vou embrulhar com uma fita azul. A saída das alunas é aqui. Os carros dos pais que vão pegar as filhas ficam parados desse lado. Quando a gente vir que a tia e a menina vão entrar no carro, avançamos com o nosso. Dois homens contra uma mulher e uma pirralhinha não podem perder. Como dois homens? Eu não posso me arriscar que a pirralhinha e a tia me reconheçam. Quer dizer que o risco, quem vai correr, sou eu e o valente e... Só? É para isso que eu pago. Não é? Que jeito? Quem paga, manda. Agora vamos. Conhecer o colégio onde está a filha do meu pior inimigo. Vamos lá. Vamos lá. O senhor Luciano fez algum comentário? Sobre o quê? Bom, sobre os motivos desse homem para se enfurecer. Ele não deu importância. Mas como? Se o homem o acusou de tomar a nuiva dele. Meu primo não é ciumento. E sabe que toda mulher apaixonada antes de ter um namorado já teve outro. Mas eu não. Cecília? Por favor, não vá pensar coisas que não... Pode estar certa que não, Cecília. Eu me referi a toda mulher apaixonada. E você, por motivos óbvios, não pode ser considerada uma mulher apaixonada. Não, claro que não. Não podia falhar. Estava lá no quartinho velho. Tia, já estou pronta. Se despede das irmãs. Tchauzinho. Que tem um lindo final de semana. E comporte-se como uma mocinha. Mas com cinco anos eu não posso me comportar como uma mocinha. E sim como uma menina. Lógica pura. Boa tarde, irmãs. Até loguinho. Tchauzinho. Coitado para não arrumar rolo, hein? A dona Estefânia já sabia? Aposto que te contou algum segredo de amor do passado. E você quer guardar só para você. Para mim, ninguém contou nenhum segredo de amor. O senhor Luciano não é ciumento. E tem a teoria de que uma namorada já teve outro namorado. E essa é uma teoria muito boba. E essa é uma teoria muito boba. Eu já sei o que eu vou dar para o tio Gabriel. O que, meu amorzinho? Uma caixa grandonona de chocolates. São elas. Ali. O que vamos fazer? Adiantar os planos. Atrás delas. O que você acha, Cheia? Eu não sei. Me chamam. Mãe. Mãe. Mãe, Mãe, Mãe.